Maravilha. Boa tarde a todos. Voltamos aí com o Bootcamp do Startup SP, primeiro semestre de 2020, adaptado para a realidade do COVID e buscando apoiar ao empreendedorismo inovador de maneira total e restrita até onde conseguirmos chegar. Pela manhã, o nosso diretor-superintendente fez uma abertura bacana, o senhor Wilson Poit, bastante referência em empreendedorismo, e ele escreveu um livro que o Não Nós Já Temos. Então, acho que é uma mensagem que a gente precisa trazer e buscar a reinvenção, e é isso que a gente está buscando construir nesses três dias, começando com hoje, quinta e sexta, para esse empreendedorismo inovador, esse empreendedorismo tecnológico, que não é melhor, nem pior que nenhum outro empreendedorismo, mas é apenas um recorte um recorte que carece de certos cuidados, certas características para a gente conseguir apoiá-los. Eu estou aqui com o próximo convidado, antecipadamente agradecendo a disponibilidade de tempo, ele que é empresário e tem já uma grande estrutura, Gustavo Barreira, da Companhia Brasileira de Cervejas Artesanais, originalmente cervejaria Leuven, ele vai contar a história toda, pode ficar tranquilo, da onde que vem, só comentar sobre a história, o porquê que nós o convidamos para essa palestra, não sei se aí a comunicação já pode colocar ele na tela, para a gente já se ambientando com o Gustavo, aí Gustavo, obrigado pela presença aí, você já está online para o YouTube, para as startups, Startup SP e do ecossistema. Batendo um papo então aí com o Gustavo, a gente tem uma dificuldade tremenda, nós aqui do Startup SP no Sebrae, de tirar a questão da tecnologia, da cabeça dos empreendedores, como ela sendo objeto fim da entrega, e esse é o processo de um programa de aceleração comum, então a Gustavo tem aí uma expertise, uma trajetória empreendedora e está buscando inovar em modelo de negócio, eu não queria dar o spoiler, seja bem-vindo Gustavo, é um prazer tê-lo aí no canal Startup SP do Sebrae São Paulo. Valeu Fábio, obrigado, me ouvem bem? Ouvimos, tranquilo. Beleza, obrigado, obrigado pelo convite, obrigado, é uma satisfação estar com vocês aqui, ainda mais conhecendo o conteúdo, de tudo que começou a ser apresentado hoje de manhã e vai nos próximos dois dias, é um prazer fazer parte desse grupo, desse time. Bacana. Então, Gustavo, até para introduzir, pedir novamente para os participantes no YouTube, me marquem aí nas perguntas, que ao final da exposição do Gustavo, a gente vai trocar, vai ter um bola, sobre aí a sua trajetória, o caso da Companhia Brasileira Cerveja Vida. Eu tenho usado em São Paulo como um case, pouca gente conhece, creio eu, a não ser a Jaqueline, nossa gestora regional, do escritório regional, junto com o Jonas, na sua casa, eu pouco acredito que conheça, vamos fazer esse teste, do que você está fazendo, inovação, modelo, negócio, antes da Covid, óbvio, mas ir juntando tudo, o que você poderia apresentar? A sala é sua, fica muito à vontade, quiser compartilhar alguma coisa. Perfeito, mais uma vez, obrigado a você, Fábio, a toda a equipe. Bom, a gente vai falar aqui um pouco menos de tecnologia, e mais sobre modelo de negócio, porque a gente está, a Companhia Brasileira de Cerveja Artesanal, a CBCA, ela é, ela é uma, ela é uma decorrência, ela surgiu, de uma visão, de que para um mercado extremamente fragmentado, e até certo ponto, bastante imaturo, como é o mercado de cervejas artesanais, alguma coisa precisava ser feita, em relação a, a reintentar tudo o que está acontecendo dentro desse mercado. Então, a CBCA, ela é a união, ela nasceu da união, da fusão de duas cervejarias, a cervejaria Leuven, de Piracicaba, a cervejaria Schornstein, de Santa Catarina, Comerode, Comerode, a cidade mais animada do Brasil, e Schornstein significa chaminé, aquelas chaminés em pedra, e é onde tudo começou lá, e hoje é onde é o bar, da cervejaria, é onde a cervejaria começou, é onde ela fabricava as atividades, antes de mudar para o local, onde a fábrica hoje. isso aconteceu em outubro do ano passado, então, o nascimento da CBCA, era um nascimento bastante recente, e logo agora, no começo desse ano, a gente fez dois novos movimentos, um movimento foi, uma aquisição de uma distribuidora, a gente entende que a distribuição é um pilar fundamental para o mercado de bebidas, e para o mercado de cerveja, assim como Scala, que é o que nos levou a fazer a fusão, a primeira fusão, fizemos, montamos um projeto de verticalização, então, a gente foi uma etapa para frente, na cadeia, trazendo a distribuição de uma das principais regiões do Brasil, no mercado de consumo de cerveja artesanal, que é a cidade de São Paulo, trazendo a distribuição para dentro, e agora, há menos de um mês atrás, a gente fez um novo anúncio de uma nova cervejaria que se juntou à CBCA, e a cervejaria SISONS, de Porto Alegre. Então, tudo isso, a construção da CBCA, ela leva em consideração aquilo que eu comentei no começo, um mercado fragmentado, que é carente de um processo, de um caminho de consolidação, um mercado imaturo, muitas cervejarias nascendo de maneira, até certo ponto, desorganizada, e como, em alguns casos, até como um hobby da pessoa, não como um negócio, de fato, e de uma oportunidade de criar uma história diferente dentro do mercado de cerveja artesanal. Então, o propósito da cervejaria, da CBCA, ela é unir o Brasil pela boa cerveja. É a gente conseguir oferecer, resolver algumas das dores do consumidor final, que é o alto preço dos produtos, e o pouco acesso que os produtos, que alguns produtos têm fora da sua região, aonde eles são fabricados, por custo logístico, por diferenciais de alíquota de tributação interestaduais. Então, uniu o Brasil pela boa cerveja, como? Levando, tendo fábricas próximas das principais regiões produtoras do Brasil. Então, uma fábrica em Piracicaba, uma fábrica em Comerode, uma cervejaria em Porto Alegre, e futuramente, por que não, cervejaria em Centro-Oeste ou Nordeste, de forma que a CBCA consiga se atender diversas regiões com preço justo, preço, cada marca atendendo ao seu propósito, a sua faixa de preço, levando, com fábricas que estejam próximas das regiões, principais regiões de demanda, com baixa estrutura de custo, logística, escala atrás ganhos de barganha em matéria-prima, uma carga tributária menor e produtos frescos para os consumidores para onde, dos estados onde as fábricas estão instaladas. Então, ganha o consumidor que, pelo fato da CBCA ter uma estrutura de custos mais eficiente, consegue ter acesso a produtos a CBCA, ela consegue ter produtos mais eficientes, ela consegue ter uma estrutura de custos mais eficientes e, por isso, ela consegue colocar o produto na ponta a preços justos, dentro da proposta de cada produto, dentro do price point de cada produto e consegue oferecer marcas, que são marcas consagradas pelo Brasil inteiro, para o Brasil inteiro. Então, por exemplo, hoje, hoje eu estou em Piracicaba, onde, originalmente, é a fábrica da Leoben e, onde a gente tinha muita dificuldade em oferecer os produtos da Leoben no sul do país e ainda temos dificuldade em oferecer no nordeste do país. Vendemos, mas em baixa escala, em baixo volume, porque somos poucos competitivos com relação às cervejarias locais, que são muitas desses locais. Então, agora, com uma fábrica em Comerode, em Santa Catarina, a gente consegue também oferecer a marca Leoben no estado de Santa Catarina, no estado do Paraná, no estado do Rio Grande do Sul. E a mesma coisa com a marca Schornstein, com a marca Season, que a gente começa a produzir aqui também na unidade Leoben em Piracicaba, original de Piracicaba, a gente consegue produzir essas marcas aqui e consegue oferecer aqui na região, dentro de uma estrutura de custos eficiente e atendendo a um público que antes não conseguia ter acesso ao produto. Eu vou compartilhar aqui uma breve apresentação corporativa, respeitando aqui o tempo. Temos aqui 20 minutos, pouquinho. Estão vendo aí, Fábio? Tudo certo? tela da apresentação. Beleza? Então, como eu comentei antes, a CDCA unindo o Brasil pela boa cerveja. Estão aqui as marcas, a Schornstein, a Leoben e agora a Seasons. A apresentação ainda não está atualizada para chegar no recente da Seasons. Como eu comentei, contei um pouco já da história, a fusão de duas cervejarias, Leoben e Schornstein, que vieram ganhar essa capilaridade produtiva e ganhar escala no mercado de cerveja artesanal. A gente tem um mercado, como eu comentei, trazendo um pouco dos números, o mercado vem crescendo a 40% ao ano nos últimos cinco anos e ainda deve continuar, despeito de tudo, ainda deve continuar crescendo nos próximos anos. Talvez aí essa experiência de Covid não nos leve a crescimento de 20% nos próximos dois ou três anos, mas talvez esse ano certamente vai ser um ano em que a gente vai ter algum impacto, mas acreditamos que o hábito de consumo não muda. Então, é um momento em que o mercado se ajusta, mas o hábito de consumo é de consumir o mercado de uma qualidade superior, buscando novos sabores, novos aromas, novas experiências, isso aí ainda deve continuar nos próximos anos. A gente tem registrado no Ministério da Agricultura mais de mil cervejarias, o último número eram 1.200 cervejarias, e a grande parte dessas cervejarias surgiram nos últimos três anos, uma escala muito grande do número de novas cervejarias aparecendo no Brasil. Como eu comentei, todas elas atuando de maneira muito regional, ou dentro da cidade, ou dentro do próprio Estado, com dificuldade de ter um alcance, ter uma logística e uma eficiência em custo que alcance outros Estados, além do Estado onde ela já está, e ainda uma confusão na construção das marcas. A gente vê algumas cervejarias faltando um pouco do posicionamento claro, de qual é o seu propósito, o que ela oferece, qual é o seu portfólio, como é que ela se comunica com o consumidor. Então, tudo isso dentro de um caldeirão acabou servindo de matéria-prima para a gente desenhar, pegar essas dificuldades do segmento e tentar desenhar alguma coisa que levasse a uma construção de uma história diferente, construção de uma história que juntasse as expectativas do consumidor com a viabilidade econômica do nosso negócio, que é a cerveja artesanal. Como eu comentei, a gente nasceu com a fusão de duas unidades, Leovine Shornstein, Piracicaba e Ronderoldi. Hoje temos uma capacidade produtiva de 2 milhões e 100 mil litros de cerveja por ano nas duas unidades. Temos, montamos uma preocupação muito grande com o time de gestão. Então, a gente trouxe profissionais de mercado para atuar como os gestores da operação. A gente não tem muita preocupação aqui com o título, não, é diretor, é estagiário, tanto faz. O importante é o papel de cada um e como a gente tem um papel muito importante em construir uma governança sólida através de um conselho de administração que também foi formado e também ao mesmo tempo criar padrão o nosso papel o papel dessa equipe basicamente dessa equipe que cuida de temas corporativos é basicamente construir um padrão. Então, as duas unidades devem seguir a mesma estrutura de controle e KPIs, o mesmo sistema de gestão, o mesmo ERP, de forma que a gente consiga crescer suportado por bases muito sólidas, ao invés de cada unidade construir o seu próprio jeito de fazer, construir a sua própria... as marcas continuam independentes, as marcas continuam comunicando a sua história, o seu DNA, a sua essência. Agora, a gestão que está por trás é uma gestão que tem que seguir padrões até para que a gente possa comparar, trazer melhores práticas entre as unidades produtivas, trocar experiências entre os gestores de cada unidade, enfim, ganhar eficiência e ganhar melhoria contínua sempre. A Leuven, ela vem de uma história que conecta muito com o segmento de tecnologia que é a história do crowdfunding. A Leuven, enquanto Leuven, na sua história, ela fez três rodadas de crowdfunding. Então, fizemos a primeira em 2017, uma segunda em 2018, uma terceira em 2019, cada uma delas com um propósito diferente. Hoje, tem uma comunidade de 650 investidores, basicamente, que para nós eles são muito mais do que investidores. Eles são a base, eles são os pilares de uma comunidade sólida, uma comunidade engajada e, inclusive, levanta muito, de uma maneira muito forte e muito competente a bandeira da então Leuven e que hoje é a CDCA. Inclusive, quando a Shortstein, quando a Leuven migraram para dentro da CDCA, essa mesma comunidade passou também a apoiar e a divulgar e a servirem como embaixadores da marca, dessas novas marcas da CDCA. Então, essa é uma das nossas riquezas, essa é uma das nossas grandes fortalezas. Para aqueles que tiveram a experiência de fazer captações através de equity e crowdfunding, não usem só o dinheiro, não usem só o recurso da captação. Construem, em cima disso, uma base que potencialize, que sirva para você escalar o seu negócio de uma maneira muito verdadeira, muito honesta, muito clara. Todos os direitos aqui, tag along, ou seja, se há venda de controle, todos eles têm direito a vender na mesma participação. O drag along, que é o inverso, se os controladores recebem uma oferta, conseguem trazer todo mundo para vender na mesma condição. Direito de preferência, um conselho de administração com um conselheiro independente, três membros de cada unidade, três membros Leumann, três membros Shortstar e um membro independente, já preparando o que a gente, já preparando a empresa para o nosso sonho maior, vou falar um pouco mais para frente, que é a gente abrir o capital em 2025. É uma jornada, a gente tem que ter o nosso desenho muito claro daquilo que a gente precisa fazer para poder chegar até lá, mas até 2025 a gente tem esse sonho de poder fazer uma captação maior através de uma abertura de capital. pode ser no segmento de acesso da Bolsa, muito provavelmente será, pelo nosso suporte, mas esse é um sonho que a gente tem. Aqui um pouco sobre o mercado de cerveja artesanal. O Brasil consome de 14 bilhões de litros de cerveja a ano. Nos Estados Unidos, 22, na China, 48, Rússia, 10, mas com alguns indicadores. Nos Estados Unidos, o mercado de cerveja especial ele beira os 20% de participação no mercado. No Brasil, ele ainda está em 2%. Então, não significa que talvez a gente chegue nos 20%, porque existe uma questão de renda e uma questão de perfil de consumo diferente, mas significa que existe um caminho muito grande ainda para a gente seguir. as cervejas especiais, elas representavam 0,7 artesanais, representavam 0,7% do mercado consumidor em 2010, passados oito anos, a cidade é do começo de 2019, passados oito anos, esse mercado saiu de 0,7% para 2%. Então, acredito que o crescimento, até porque ele é exponencial, ele não vai ser dessa mesma velocidade, ele não vai demorar outros 10 anos para crescer 1,3 pontos percentuais. Ele deve crescer agora em cima de uma base maior, até porque a divulgação já é mais ampla, o conhecimento das pessoas já é mais amplo, a própria entrada no mercado de cervejarias grandes, no mercado de cervejinhas artesanais, ele já ajuda a gente na divulgação dos produtos especiais. Então, gera uma concorrência, obviamente, mas ao mesmo tempo também ajuda a divulgar produtos melhores. Aqui o crescimento das fábricas, comentei um pouco antes. Aqui uma pirâmide que a gente usa para a CBCA, também ela trata de segmentação de portfólio. da construção de uma arquitetura de portfólio. Existe uma discussão sobre como a gente cria uma capilaridade produtiva no mercado, como a gente coloca fábricas espalhadas pelo mercado brasileiro, pelos estados brasileiros, e isso faz da gente, traz para a gente um nível de competitividade muito maior, mas também como a gente cria o nosso portfólio, como a gente estrutura as marcas novas que vêm para dentro da CBCA. Então, não basta a gente criar uma competição interna entre as nossas marcas. Elas têm que atuar em segmentos complementares. Temos aqui Leoben e Schoenstein atuando, e outra também, não que elas não tenham produtos que tenham pontos de contato aqui em marcas mais complexas, ou pontos de contato aqui em marcas de combate, mas, predominantemente, elas atuam aqui no segmento intermediário. e a Seasons, que recentemente entrou no portfólio, que tem um perfil de cerveja mais complexa, uma brincadeira, a gente brinca de cervejas mais geeks, com todo o respeito, e mais como uma brincadeira mesmo, não como nenhum tipo de rótulo ao perfil de consumo. Esse é outro pilar importante da CBCA. Como eu comentei, esse ano, num cenário pré-Covid, a gente estava com uma meta de 2 milhões de litros no ano, temos metas de fazer outros M&As nesse ano, já fizemos um, as Seasons, e temos interesse em fazer mais um no ano que vem. Outra parte do crescimento via crescimento orgânico, investindo trabalhando muito bem esses pilares de conversa de cada uma das marcas, uma equipe comercial com uma estratégia de one-stop-shop, ou seja, o mesmo vendedor, apresenta um portfólio para um PDB, apresenta um portfólio ou um distribuidor de marcas que complementam e completam tudo aquilo que ele está buscando. Facilita a interface comercial. Um cliente da CBCA conversa com um único vendedor e trata de diversos de diversas marcas e de diversos estilos dentro de cada uma das marcas. Isso facilita bastante a vida dos nossos clientes para poder bater 12 milhões de livros até o final de 2024. Nossos pilares, um grande resumão do que eu comentei até agora. É um sistema de gestão e a cultura CBCA. então, como a gente vem de um cenário de junção de players, a gente precisa transformar esse Frankenstein em uma única cultura. Cada um trazendo a sua, a gente preservando a essência de cada uma das marcas, mas, no final das contas, por trás de tudo o que diz respeito à gestão, a gente precisa criar uma cultura única. O nosso jeito, o jeito de CBCA fazer as coisas, a bandeira que a gente levanta em levar a boa cerveja pelo Brasil todo. Marcas fortes, comentei agora, arquitetura de portfólio, uma obsessão por qualidade, isso é questionável, isso não se discute aqui dentro. A verticalização, o avanço dentro de canais de distribuição, trazer a distribuição para dentro da CBCA e crescimento. Todas as decisões que a gente toma no dia a dia e decisões estratégicas junto ao Conselho da Administração, elas têm que estar contidas em qualquer um desses cinco pilares. Ou tem que ser uma estratégia que nos leve ao crescimento, ou que reforça marca, ou que traga para a gente uma padronização na gestão e um reforço da nossa cultura, ou que traga para a gente a verticalização buscada na distribuição. Então, tudo isso suportado por inovação. A Leuven tem mais, a marca Leuven tem mais essa pegada, com os rótulos com a realidade aumentada, com toda o próprio crowdfunding, fomos a primeira, a gente já via fazer o crowdfunding no Brasil. Temos o recorde de velocidade de captação, a última captação foram cinco milhões de reais em nove dias, praticamente, oito ou nove dias. Tudo isso dando, e agora estamos trabalhando também com um projeto que não está pronto, mais um projeto de inteligência artificial também para uma das nossas marcas. Então, é a cerveja interagindo com o consumidor, respondendo perguntas. Como que essa IPA, ela harmoniza com o quê? De onde surgiu? Quais são os núcleos usados nessa IPA? Então, é um personagem que interage e responde as perguntas, as principais prioridades que o consumidor possa ter com relação à marca ou com relação àquele produto que ele está consumindo. Estratégia de funding, pessoal, como que a gente financiou esse crescimento? Acho que tem muito a ver com o ecossistema de startups, a gente falar como eu financio o meu projeto, como eu financio o novo projeto dentro da minha startup. A gente começou num primeiro momento com capital próprio, até onde deu, Scala é o nome do jogo no mercado de cerveja, então chegou uma hora que a gente precisava continuar expandindo e não tínhamos mais condições. Tanto a fábrica de Pomerode quanto a fábrica de Piracicaba são edificações tombadas, patrimônio histórico de cada uma das duas cidades que foram restaurados pelas cervejarias na ocasião e hoje abrigam a fábrica das duas cervejarias. Então, os dois prédios são lindos, são incríveis. são mais do que fábricas de cerveja, são uma experiência de visitação e realmente é um grande diferencial das nossas unidades. Na Leume, a gente fez a primeira rodada de crowdfunding em 2017, já comentei, captamos na ocasião um milhão e meio de reais, na época foi a maior captação do instrumento de equity crowdfunding no Brasil em todos os segmentos e a primeira microcervejaria a fazer uma operação. Construímos uma nova fábrica em 2019, nasceu a fusão com a Short e veio a CBCA. Em 2020 até 2025, outras estratégias, a gente já olha para outras estratégias de funding para o que vem pela CBCA. Family Office para a Grept, um parceiro estratégico, não necessariamente uma cervejaria, mas alguém do mercado de alimentos que tem interesse em ter um pé ou um braço dentro do mercado de cerveja ou alguém do mercado de transportes e logística que também queira ter um braço na fabricação e distribuição e construção de marcas e cerveja para que a gente possa, em 2025, chegar no nosso objetivo que é financiar a expansão. O IPO tem que ter um objetivo, então o objetivo é financiar a expansão através da listagem da empresa na bolsa. Então tem um longo caminho pela frente, um longo desafiador caminho pela frente, mas a estrada, o mapa está traçado. Aqui, vou pular, aqui só para, finalizando aqui a apresentação, aqui a fábrica da Short está em Comerode, como eu comentei, é um prédio bastante bonito, onde funcionou por muitos anos um antigo armazém, um antigo supermercado, na cidade de Comerode, no centro, no coração da cidade, na avenida mais movimentada da cidade, e o barco está um pouquinho mais para frente aqui, na frente da fábrica. Então é uma experiência muito legal, quem tiver oportunidade, então logo a gente consiga circular com tranquilidade, quem tiver oportunidade de conhecer Comerode, ficar a poucos quilômetros de Blumenau, talvez 20 ou 30 quilômetros de Blumenau, é uma cidade muito especial, vários pontos turísticos, é o maior zoológico privado, se não é o maior, talvez seja o segundo o terceiro maior zoológico privado da América Latina, tem trilhas para quem gosta de bike, tem restaurantes excelentes, então fica o convite para quem um dia tiver interesse em conhecer a cidade, e aqui a fábrica da Leuven, em Piracicaba, aqui o nosso bar, aqui essa estrutura já está pronta, essa foto a gente ainda estava finalizando, aqui o bar fica em cima desse deck, a fábrica fica aqui embaixo, e nesse telhado aqui no fundo também, e do outro lado da fábrica as antigas ruínas de uma usina que é a usina, foi a usina Monte Alegre, foi a usina, uma das usinas mais antigas do Brasil, e isso faz esse lugar um lugar espetacular, essa foto aqui é uma foto que a gente fez dando uma festa, logo que a gente se mudou para essa nova fábrica, final do primeiro semestre do ano passado, faz aí uns oito meses, é uma festa que a gente fez nesse espaço entre a fábrica e as ruínas, e de noite esse lugar é simplesmente encantador, também fica o convite para quem gosta de passear de moto no final de semana, a gente recebe muita visita de motopeiros, de grupos de motopeiros aqui em Piracicaba, para quem gosta de sair, viajar um pouco com a família, conhecer lugares diferentes, comer uma comida diferente, visitar a fábrica de cerveja da Neume, tomar um chope, enfim, fica também o convite para quem estiver mais próximo de Piracicaba e quiser conhecer a nossa unidade. Em termos de estrutura e como um grande resumo daquilo que a gente, do que nos levou a desenhar e motivar, fica aqui como mensagem final o nosso grande propósito, guia o Brasil pela boa cerveja, criar uma estrutura produtiva capitalizada que consiga levar boas marcas, excelentes e premiadas marcas a preços competitivos para todo o Brasil, oferecendo uma estrutura de portfólio que se encaixe e que seja uma estratégia, que seja uma, uma, ofereça uma facilidade comercial para os nossos clientes e fazendo disso tudo, levando para o consumidor final o acesso a esse produto e retroalimentando sempre essa cadeia, escutando o que o consumidor está dizendo na ponta e trazendo isso para dentro da CVCA para que a gente possa cada vez mais se fortalecer como empresa, fortalecer a experiência com cada uma das nossas marcas e criar uma sensação cada vez melhor para os nossos consumidores a cada vez que eles escolhem por uma das marcas da CVCA. Acho que era isso, Fábio, eu estou aqui respeitando os 30 minutos e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês aqui. Nossa, fantástico, Gustavo. Eu até que estava comentando no YouTube, no comentário, uma aula, especialmente uma aula, porque não há livro que mencione o que você está fazendo. Aqui, no programa, até para quem não está no programa nos assistindo, a gente obviamente trata de um modelo do negócio com artefato, que a gente fala, com ferramenta. Até me fez lembrar aqui o professor Marcelo Pedroso, meu professor, estou fazendo um mestrado empreendedorismo na FEA, ele é especialista em modelo de negócio, a tese livre docência dele, existem dezenas de referências em relação a isso, com tecnologia, sem, mas o único que de fato gerou um artefato, gerou alguma coisa concreta, muito mais do que conceito e abstrato, foi o Alexandre Ostenwalder, que não por acaso, quem escreveu o livro, enfim, e tem toda essa fama, essa utilidade, justamente pela praticidade em trabalhar com essa ferramenta. Então, é a ferramenta base que nós usamos no início do programa, que trata das nove pontos, e aí você colocou várias palavras, eu queria até depois aqui dar uma lida para as startups, o Ciclo e também fora, observarem como está tudo conectado, você não teve a oficina nossa, você não participou, não sei também quanto você leu o Ostenwalder, mas está tudo lá, tudo que você disse está lá, e nós vamos ter uma oficina, um workshop depois do Bootcamp, chamado Novos Modelos de Negócios, que é justamente continuar esses erros que nós sempre incentivamos a ter, erros baratos, erros caros, erros baratos, erros rápidos, para continuar a prototipar esse modelo do negócio, porque quando você fala crowdfunding, uma das palavras que você citou e é o modelo, é fácil você ler alguma coisa e falar, eu vou pedir para alguém, vou lá, vou abrir no Kickstarter, enfim, qualquer outro, meu, não é assim que funciona, como que é, é tudo isso que você falou, você colocou aí uma palavra sonho grande, que é muito mais do que a visão sua, dos seus sócios, dos outros sócios que entraram depois dessa remodelagem, então, eu só queria trazer essas palavras e, por favor, pessoal, vamos ir marcando aí no YouTube e fazendo as perguntas, o Grande ABC está ganhando aí das outras cidades, o que está acontecendo aí com os dois? Piracicaba, pô, vamos fazer jus aí ao Gustavo, eu só queria ler essas palavras, Gustavo, para a gente costurando, né, essa curva de aprendizado, esse grande bate-papo que certamente vai ser rico aí para todos os participantes, né, a primeira que eu coloquei, até tinha colocado, fui digitando na ordem que você foi falando, eu falei, não, vou colocar essa primeira, né, é que é uma grande importância a questão do time para a gente, né, ou para a startup, a Predify aí, egressa da Startup SP, ficou muito claro, né, o quanto de sucesso ele teve é investindo na questão do time, né, você mencionou, aqui, nós somos diretor, estagiário e tanto faz, né, esse tanto faz é um, foi uma expressão que me marcou, é do tipo, não importa, não importa cartão de visita, não importa CEO, né, startup tem muito esses termos, startup, né, eu sou CEO, CIO, sou CMO, meu, o que que é de fato que você está fazendo, né, então é uma das expressões, né, você colocou aí, dificuldades existentes no mercado, eu estou só, só levantando a leve, tá, Gustavo, depois a gente, a gente ordena aí, fica tranquilo, dificuldades existentes no mercado, né, você conhece, né, você é um consumidor, assim como, como eu, né, assim como muitos, de cerveja artesanal, que preza a qualidade, que não gosta de beber água aí, em formato de cerveja, né, então é, essa dor também foi tratada nas outras palestras aí, na parte da manhã, viabilidade econômica do negócio, né, então é o modelo do negócio parar de pé, muito mais do que ter ideias, é de fato, né, parar de pé, capilaridade produtiva, né, eficiência em custo, lembrando, obviamente, que a CBCA é uma empresa, né, ela está, enfim, tracionando, já passou do ponto aí de uma empresa nascente, né, mas essa visão, talvez as startups não tenham, né, e você deixou muito claro, né, eficiência de custo, escala, eficiência em melhoria contínua, vírgula sempre, você usou sempre, né, então é um mindset, né, é um modelo mental, muito mais do que pegar um livre by the book e aplicar, é incorporar isso na pele do empreendedor, né, você citou também aí, embaixadores da marca, né, nessa oficina que nós vamos ter ainda, a gente vai chamar de afiliados, né, a importância disso, né, na construção aí de uma, de um modelo negócio inovador, né, o sonho grande, já comentei, o crowdfone, já comentei de maneira aberta, né, capital próprio, até onde deu, a gente que está escutando, né, a gente fala muito no programa, não queira investidor sem você fazer o feijão com arroz, né, é chamado de bootstrapping isso, vai trazer problemas, a gente já teve startup que recebeu aporte no mês seguinte que entrou, e descambou o time, é uma situação muito ruim, né, e por último, né, não para não ficar desconectado, inteligência artificial com a interação com o consumidor, né, para quem não sabe, a Leuven, né, eu sou uma cliente, sou um cliente de vocês de algum tempo, tem um aplicativo de realidade aumentada, creio eu, se você puder depois discorrer sobre esse projeto, né, ele, esse é o MVP, né, você tagueia, você baixa o aplicativo e com a câmera você tagueia o rótulo, né, da cerveja, e ali tem uns personagens, eles se movimentam, fazem sons, né, uns guerreiros com armadura, tal, imagino que esse é o projeto que você situa aí. Então, eu só coloquei essas palavras para a gente fomentar aí, essas perguntas com o YouTube que a gente precisa para construir, e você discorrer mais, né, sobre essa experiência, né, o que é de fato esse projeto aí de inteligência artificial, como é que está isso? A gente tem um aplicativo, um app, a história, a história da Leuven, ela é uma história, assim, muito rica, desde a fundação dela, até os caminhos que ela tomou, estou aqui navegando pelo universo da Leuven, né, deixando, colocando um pouquinho as outras marcas ali, no stand-by, pela sua provocação aqui da inteligência artificial, mas ela é uma história que, ao longo do caminho dela, ela foi, a gente veio desenvolvendo, e essas coisas nasceram junto com a marca, e foram até inspiradas nas pessoas que ajudaram a marca Leuven na época, a crescer, foram, sempre foi uma marca muito vinculada a um certo misticismo, a personagens, então a gente tem a nossa Golden Ale, é um rei, a nossa Red Ale, a nossa cerveja mais premiada, uma das, uma das pouquíssimas cervejarias premiadas no World Beer Cup nos Estados Unidos, a Ipa Dragon, é um dragão, a Beat Beer, que é uma cerveja, uma feiticeira, a Dubio, é um mago, então, assim, todas elas trazem no seu rótulo um personagem, e todas elas têm a realidade aumentada, então você, como usou o seu termo, você tagueia, e com o app da cerveja Leuven, e aquela realidade aumentada salta do rótulo, e ela tem algum tipo de interação, em alguns rótulos, como, por exemplo, no caso da Dubio, você consegue até fazer ele, selecionar algumas mágicas, ele faz algumas mágicas, em alguns casos o dragão fica rodando em volta da garrafa, e isso trouxe notoriedade, trouxe exposição para a marca, sempre com a responsabilidade de oferecer essa experiência diferente, mas de oferecer um produto de qualidade dentro da garrafa, a gente não pode nunca desconectar as duas coisas, fazer o fantasioso, se sobressair àquilo que está dentro da garrafa, se não a experiência vira o contrário, vira aquela experiência ruim, isso aqui é só marketing, isso aqui é só casca, não tem conteúdo aqui dentro, então a Ipa Drago é uma Ipa premiada, dois anos seguintes em Londres, no World Beer Awards, a Red Ale é a nossa mais, já comentei agora, a nossa mais premiada, e talvez, não vou estar errado em dizer, que 90% dos rótulos da marca Neuvin, já foram premiados em algum concurso, tivemos agora, aqui em Blumenau também, em 2020, Fiscal da Cerveja, outras duas premiações em cima da marca, então, tudo isso é conectado, qualidade, experiência, inovação, tecnologia, e uma das coisas que a gente sempre lamentou, entre aspas, porque, pô, é super legal ter a realidade aumentada, mas, é que a gente não trazia de volta esse conteúdo, então, é um conteúdo que o consumidor absorve, mas a gente não está trazendo, informações para dentro de casa, para arrumar e para melhorar, então, a ideia até foi, do pessoal da agência de São Paulo, que é a Flex, do Fernando, do Marcelo Rodino, o Marcelo Rodino, que, inclusive, é o criador do nosso rótulo, de começar a desenhar um projeto de inteligência artificial, onde a gente consegue, não só criar uma experiência muito além da realidade aumentada, como a gente consegue pegar as perguntas que são feitas, ranquear essas perguntas para entender aonde está o maior nível de interesse dos nossos consumidores, e devolver isso para eles. Então, se o interesse deles está em saber quais são os lucros, como é que a gente devolve isso para eles? Como é que a gente retorna isso para eles? Não só na resposta do personagem, mas, de qualquer outra forma que seja, de ir criando outras cervejas com outros lucros e fazendo aquilo ser uma resposta ao número de demandas, de repente, fazer um rótulo com uma realidade aumentada e filme as fazendas da onde a gente compra, das pautarias alemãs e da onde a gente... e belgas, da onde a gente compra os nossos lucros. Como a gente devolve essa informação de uma maneira que possa surpreender eles ainda mais? Então, isso é um projeto complexo, não é um projeto simples, é um projeto que exige curso de investimento, é um projeto que exige um time de pessoas alimentando esse personagem que responde, que interage, mas o efeito dele é um efeito bastante potente. Então, vamos trabalhar isso para poder juntar um pouco de tudo, gestão empresarial, tecnologia, inovação, marcas, cerveja, e colocar tudo isso dentro de alguma coisa que efetivamente tem um valor percebido por todo mundo, por quem consome, por quem investe, por quem é vizinho da fábrica e vê o seu bairro sendo bem cuidado ou bem frequentado ou bem frequentado, porque a cervejaria está atraindo um público qualificado para atacar. Então, esse também é o nosso papel, criar valor para todo mundo que de alguma forma interage com a empresa ou com as marcas. formidável essa sua fala, eu queria resgatar novamente o aplicativo até para tangibilizar mais para as startups do Startup SP e também para outras startups, outros empreendedores, nós passamos para um processo de design sprint, não sei o quanto você conhece, mas basicamente a gente prototipou digitalmente uma ferramenta, uma jornada de usuário, uma inovação a partir dali, com uma experiência minha, eu queria de fato colocar isso para as startups entenderem essa conectividade que você comentou do todo, de tudo que vocês estão construindo e especialmente dos stakeholders. Então, vamos lá. Eu tive um convite para fazer um investimento em vocês, dois grandes amigos meus, o Márcio Araque e o Fausto Abico, se eles estiverem assistindo aí. Conheço a dupla, gente fina demais, dois irmãos. Estudaram comigo aí na GV, e falaram, ah, não sei o quê, e eu já estava trabalhando em startups, mas veja só, Gustavo, e aí você vai te concordar. Naquela ocasião, você estava concorrendo com o Capital e isso vale para as startups neste momento. Capital tem concorrência também, né? De um tesouro direto, enfim, de títulos públicos, meu rico dinheirinho, estava rendendo mais com menor risco, então foi essa abordagem que eu fiz. Beleza, isso nem lembro que ano que foi, mas faz algum tempo já. E aí, a gente sempre toma uma cerveja, enfim, amigo mesmo, pessoal, e aí eu não lembro quem dos dois veio me mostrar esse aplicativo. Poxa, cara, sinceramente, não tem ali, não tem uma continuação, mas é um ponto de entrada para mim, que eu me tornei um cliente da Leuven, preferencial em relação a outras cervejas e eu percebi que isso aconteceu em Rio Claro quando eu fui, enfim, visitar lá uma pessoa e eu optei pelo Leuven por conta desse posicionamento. Eu estou tentando descrever para as startups o que aconteceu para ver o quanto é importante cada detalhe, como no design sprint, como a gente colocou na lupa no sprint, e a partir desse aplicativo e eles me persuadindo, na verdade, a pele deles era de investidor, quanto mais escala vocês, no caso, todo mundo tiver, melhor para todo mundo. No meu caso, foi para cliente, eu gosto de cerveja, sempre gostei, nunca tomei tanto assim e a partir disso eu virei um entusiasta, enfim, da marca por conta dessa novidade e agora, essa novidade maior, eu não sabia desse projeto, dessa continuação que de fato é muito interessante essa proposta, se vai dar certo ou não ou como vai dar certo, eu acho que é isso que vocês vão trabalhar e é isso como que as startups vão trabalhar, não importa o como, o que importa é o problema, não foi isso que o Carlos da Predify, o Diego da Caliguincho que egressos nos falaram, se balizando nisso, nessa questão do mercado, tudo tende a fluir, tudo tende a ser construído para agregar valor ao mercado, ao cliente e consequentemente logo a monetização, então eu só queria descrever isso, até para curiosidade para você, que é a jornada do usuário, a entrevista, problema, solução que a gente faz, para ficar mais tangível para essas startups, que não importa o tamanho da sua empresa, não importa sequer se a sua, é uma startup tecnologia, muitas nem se tornam startup, elas viram um negócio de base tradicional e é isso que importa, o Sebrae, o Startup SP, ele não está aí para formar unicórnios, a gente é um agente de políticas públicas, fomentando a educação empreendedora e especialmente a inovação, então é uma coisa que eu queria amarrar em relação à missão nossa, o que a gente está fazendo aqui e pegando esse gancho de sucesso, de construção do sucesso que é o que importa. Acho super legal, Fábio, e assim, é engraçado porque eu tenho 20 anos de formato, eu sou formado pela Exalc, pela USP, como engenheiro agrônomo há 20 anos atrás, estou com 42, essa, na minha época, quando eu me formei, eu acho que o meu sonho e o sonho de uma grande maioria das pessoas que se formaram comigo era trabalhar numa empresa multinacional, por várias razões, era uma razão de estabilidade, uma razão de segurança financeira, uma questão de oferecer oportunidades até de morar fora do país, mas, acima de tudo, uma questão de entrar numa grande corporação e tal, e o sonho de acreditar que você consegue empreender lá dentro, e foi o que eu fiz, eu saí, fui trabalhar numa multinacional, doar o negócio, depois saí, trabalhei em banco, trabalhei em investimento, trabalhei em grandes empresas, então, eu consegui, em algumas delas, eu consegui empreender lá dentro, e eu era feliz, gostava de fazer, em outras não, aquele sonho de trabalhar numa empresa muito grande, ele acabava se tornando um pesadelo, porque não era aquilo que eu queria, eu queria mais, eu queria liberdade de ação, eu queria a forma de atuar, mas, tudo aquilo, tudo aquilo que serviu como ferramenta, ter aprendido como empresas de vários anos de existência, que atuam em diversos países, ter aprendido um pouco com os erros delas, e que elas já corrigiram implementando novas ferramentas, ter aprendido com isso, e ter vindo para o empreendedorismo um pouco mais tarde, me ajudou a pensar um pouco diferente, então, assim, são vários caminhos, não tem um caminho único, se você está se formando agora, e você tem uma ideia, uma sacada sensacional, e você acredita fortemente nela, e está disposto a trabalhar 24 horas, 6 dias por semana, vai, vai porque, meu, esse sangue no olho conta demais, se você tem um pouco mais de receio, se você acha, se você tem uma ideia que você quer fazer, mas não está seguro, segue uma carreira corporativa, porque você não vai estar empurrando o seu sonho para a barriga, você vai estar fazendo musculatura para você aprender musculação, para aprender, e para quando você quiser colocar o seu negócio de pé, você já chega com uma outra base de maturidade, então, existem vários caminhos, existem várias formas de você, você pode se dar muito bem de sair da faculdade e ter a sorte de ter tido uma sacada gigante, ou a genialidade de uma sorte, de ter tido uma sacada muito grande, alguém que te apoiou, e você está no lugar certo, na hora certa, e pronto, foi, você nem percebeu, mas, eu conheço também um amigo meu, ele foi fundador de uma empresa que hoje é um unicórnio, e ele já vendeu, ele já saiu, e todo mundo fala neles, que é o iFood, todo mundo fala, mas, antes de ser o iFood, era uma outra empresa que chamava outro nome, e eu tive a oportunidade de visitar a empresa dele, quando ele ainda não era o iFood, antes de ele mudar de nome, e ele já estava lá há cinco, dez anos ralando, e ele contando, que, pô, eu estou na praia, os poucos dias que eu consigo tirar de férias, aí cai o servidor aqui, e a vida lá veio no inferno, que daí eu não consigo fazer, e tal, e tal, então, todo mundo vê o unicórnio de hoje, mas não vê o quanto que esse unicórnio teve que ser construído, domado, aprendeu, errou, tem uma história ali de mais de dez anos por trás, dez, quinte anos por trás, talvez mais, não sei depois, não lembro dos detalhes, mas, enfim, acho que o que, existem vários modelos, o que não pode faltar é, é cabeça aberta, de escutar e de aprender, porque, às vezes, você tem uma ideia fixa, e na verdade, não é bem aquilo, e você precisa estar aberto para olhar de uma maneira diferente, até por isso que a gente criou um conselho aqui, mas somos uma empresa limitada, a gente tem a obrigação de ter um conselho, mas viraremos uma SA em breve, então, já nos preparamos, já montando o conselho desejado, que é justamente para oxigenar, o empreendedor, muitas vezes, ele precisa de oxigênio, oxigênio de ideia, escutar alguém que está olhando fora, e, assim, acreditar absolutamente na sua ideia, assim, incansavelmente, dormir, acordar, final de semana, feriado, covid, sem covid, é a sua vida que está ali, então, não tem opção, você não tem opção de falar hoje ou não, não existe essa opção, tem que ir. Vai que vai, né, e até, pegando um gancho, de fato, você tocou num ponto que a gente vai trabalhar nos próximos, uma das palestras nos próximos dois dias, não lembro que dia, sobre governança corporativa, o quanto importante isso é, eu só queria resgatar o começo da sua fala sobre a sua trajetória, né, aqui a gente está com a Rê Soares do projeto Mover, minha colega lá na Fé, a USP, né, agradecendo aí a professora Greciane da agência USP de inovação que viabilizou essa divulgação, né, ela está falando que estou fazendo uma disciplina nesse projeto que é basicamente empreendedorismo ali, né, estou aprendendo muito sobre startups, muito obrigado por tudo, a todos por tudo, né, é tempo de empreender e ajudar pessoas, esse é um ponto que nós não tínhamos há algum tempo atrás sobre essa visão, né, eu também comecei a empreender por necessidade, diga-se de passagem, né, na recessão de 2003, e minha empresa durou 12 anos, né, fiz durar, é uma questão de oportunidade, né, você falou, surgiu depois, não importa, não tem timing, né, importante é ter essa questão interna de resolver problemas, né, de trabalhar e construir, e nessa questão de startups, diferentemente do empreendedorismo, vamos dizer, de base tradicional, que a gente acaba, enfim, separando o tipo conceitualmente, a gente trabalha com universidades, né, com o que veio da universidade, o empreendedorismo científico, né, aquele empreendedorismo baseado em teste de hipóteses, né, não de achismo ou de empirismo, né, e sim com essa mitigação de risco antes de chegar na oportunidade. E aí eu aproveito para pegar a pergunta aqui da Kátia Aleixo, da startup de OAPS, aí de Piracicaba, fiquei curioso em saber sobre o perfil do cliente com que vocês validaram o uso da tecnologia e da realidade aumentada. se você puder brevemente discorrer sobre isso, eu entendo que o aplicativo ele não é um negócio, né, ele faz parte do negócio, né? O aplicativo ele aumenta ele aumenta a experiência, né, existe uma, primeiro, Kátia, obrigado pela pergunta, existe uma, existe uma preocupação da nossa parte e a gente não é perfeito nisso, mas a gente está melhorando a cada dia e a gente a cada ponto de contato com o cliente a gente oferecer uma boa experiência. Então, desde um evento que a gente participe e que o cliente chega lá e vê lá o stand de qualquer uma das nossas três marcas, aquele stand tem que estar limpo, tem que estar bem montado, tem que estar bem comunicado, tem que estar com pessoas que consigam entender, explicar para o cliente o que é uma Red A, o que é uma Google, o que é uma Sour, então, uma preocupação até as visitas à fábrica, as visitas ao bar, tem que estar, essa experiência tem que ser única na vida de quem vem, até o momento em que a pessoa pega a garrafa e vai tomar uma cerveja na casa dele. Então, o objetivo ali, como você comentou, Fábio, não é a gente transformar isso num negócio, o nosso negócio não é, a cada interação, a interação não é paga, a interação não é, ela não é cobrada, ela aumenta, ela faz aquele ponto de contato com a marca alguma coisa diferente do ponto de contato que ele teria numa outra marca qualquer. o nosso público é o mais amplo possível, desde adolescentes ou crianças que gostam do que vem, não tomam o produto porque não podem, ou pelo menos não viveriam, porque não podem, mas gostam, vem naquela brincadeira, vem naquela diversão, alguma coisa diferente do que eles vêm nas outras marcas. Até homens, mulheres que brincam com o cara que vira fã da marca, o cara que tem mais geek, gosta de Game of Thrones, gosta de Senhor dos Anéis, pega aquela marca e se vê brincando com aquilo e coloca uma garrafa do lado da outra e faz os bichinhos brigarem, os personagens brigarem entre eles. o feedback que a gente teve não houve uma validação antes para ver se isso teria uma aceitação positiva ou negativa. A gente acreditou muito no projeto e meio que na cara na coragem em 2017, acho, a gente soltou. E a aceitação foi excelente, a aceitação foi muito boa em todos os níveis, em todas as idades, em todos os homens, mulheres, tomadores de cerveja ou não. Às vezes está ali um grupo de amigos, um toma, o outro não toma, mas acha legal também e isso acaba viralizando, acaba postando. Então, assim, ele nasceu da criatividade, da tecnologia que a Flex trouxe para a Leu, da criatividade das pessoas do time da Flex que criaram e bolaram essa tecnologia e a qualidade do desenho, a qualidade do personagem e uma nível de aceitação brutal, brutalmente positivo dos consumidores. Isso até está nos levando a dar o segundo passo e a fazer não só alguma coisa para que a pessoa se divertisse, mas alguma coisa que seja uma ferramenta de retroalimentação para que a gente possa promover cada vez mais experiências, cada vez mais inovadoras e positivas. Legal, bacana. A Val Kourak aqui também do Aluna do Mover, é muito bom estar aqui, informações valiosas, palestrantes sensacionais, obrigado pela oportunidade. Obrigado você, Val, a gente está à disposição aqui com o Startup SP e os outros programas. E aí, uma última pergunta, na verdade, duas, Luiz Felipe da Startup Hakuna, de Piracicaba, como consigo o seu contato, gostei de conversar com vocês a respeito dos resíduos que vocês geram no processo. E aí, o Clóvis Daniel Borges, parabenizando pela brilhante estratégia, de fato, é uma brilhante estratégia e execução, e execução, esse é um ponto interessante, para ter chegado até a mim ou qualquer outra pessoa, a execução é que importa, a estratégia está na cabeça dele, só para também ficar claro como que a gente trabalha no Startup SP, né? E a CBCA está aberta para fábricas em diferentes regiões das atuais fábricas que compõem a companhia? É a pergunta dele. Deixa eu seguir a ordem aí. Valeu, pessoal, obrigado aí pelos comentários, pelas perguntas, em relação à questão dos resíduos, vou te passar o contato aqui já, por favor, encaminhe um e-mail para cervejeiro arroba cervejadeuven .com.br Repetindo, cervejeiro arroba cervejadeuven .com.br Pode encaminhar para ele, que ele vai interagir, é evando a pessoa, pode encaminhar para ele. O outro ponto, a relação da produção, a execução, desculpa, assim, sem comentário, a execução, depois que a gente criou a CBCA, a gente conversa com muita gente, participa de algumas, de alguns convites, como um de vocês aqui, algumas oportunidades de a gente contar um pouco da história, super legais, e execução, sem dúvida nenhuma, é o novo jogo, e algumas cervejarias, quando a gente tem a oportunidade de nos encontrar, algumas cervejarias falam, ah, eu já tinha pensado nisso, ah, eu já tinha imaginado, isso, beleza, né, então, assim, a execução, sem dúvida nenhuma, é fundamental, fundamental, talvez é a grande roda que faz tudo girar, 80% suor, 20% inspiração, se não for mais, se não for mais suor. Exato. E, por último, a questão das unidades, hoje, as nossas unidades são Piracicaba, Pomerode, e Cervejaria Cisans em Porto Alegre. Temos planos de ter novas unidades no Centro-Oeste e no Nordeste, mas, ainda, a gente não tem, então, isso ainda vai depender de evolução, de a gente fazer um mapeamento de mercado e poder sair buscando parceiros para essas regiões. significa que são só essas regiões? Não. É o conjunto. Arquitetura de portfólio, capacidade produtiva, pessoas boas que possam agregar, porque nós não somos uma... Às vezes, algumas pessoas falam que a CVCA é um case de sucesso. Não, não é. CVCA é um projeto em que a gente acredita muito e que a gente acredita que esteja muito bem desenhado. Ponto. está longe de ser um case de sucesso. Tem que ter alguns anos pela frente ainda para poder ganhar o carimbo de case de sucesso. Então, para que ele vire um case de sucesso, a gente precisa de pessoas. Pessoas boas. Então, diferente de uma cervejaria grande, uma verde, uma raiva, uma petrópolis, que, quando fazem uma aquisição, incorporam o adquirido de maneira muito simples, porque eles já possuem uma estrutura de administração, uma estrutura de governança, e a própria desproporção de tamanho entre quem está comprando e quem está sendo comprado já permite que a grande cervejaria digira, faça a digestão dessa empresa adquirida é um modelo fácil. Não é o nosso caso. A gente não tem uma estrutura governativa, estrutura corporativa, um grupo de pessoas, um departamento financeiro grande, de que quem está aqui, a gente absorva quem está entrando sem sentir dor. A gente precisa que quem está entrando ajude a remar. quem entra ganha um renda. Então, tem que vir juntos. A gente acha que, por isso que a avaliação das pessoas na decisão sobre quem entra dentro da CVCA, a avaliação das pessoas talvez está antes de qualquer outra coisa. Bacana. Bom, o mesmo sentimento, eu não altero, que eu falei para a Juliana da Starts na parte da manhã, a gente poderia ficar uma, duas, cinco horas conversando sobre modelos de negócios e trajetórias. Acho que seria muito rico, mas o nosso tempo acabou. Eu queria agradecê-lo mesmo de coração, porque isso não é muito comum na nossa realidade. A gente tem uma base de mentores muito grande, muitos falam de modelo de negócio, mas essa propriedade toda e algo que você está vivendo, como você falou, não é um case do sucesso ainda. estamos batalhando para a área. Então, agradecer essa verdadeira aula, essa mentoria, que creio que agregou bastante para os participantes. Bom, Fábio, eu tenho que agradecer. Quando a gente fala da CBCA, a gente fala com o coração, fala com alguma coisa que a gente não precisa ensaiar, a gente não precisa de nada, a gente sempre fala. E da mesma forma, se dependesse de mim, eu também ficaria cinco horas aqui, talvez até sábado ficaria conversando, porque é tanta coisa, tanta ideia na cabeça, tanto sonho, é tanta cicatriz, é tanta coisa que a gente já passou e que a gente ainda quer passar. E da mesma forma, esse sentimento de que se tivesse mais três dias aqui, a gente engataria três dias numa conversa assim. E, com certeza, a cada conversa que a gente tem, como está sendo nessa ocasião, a gente sai também oxigenado, coisas que você disse, perguntas que foram feitas e sai também oxigenado dessas oportunidades. Então, fica meu agradecimento aqui também, em nome da CBCA, em nome do time, obrigado a você, ao pessoal do Startup São Paulo, do Sebrae, e a todo mundo que participou desse bate-papo. e aí Obrigado.